Você sabe participar de uma emissão? A gente falou anteriormente o que são as emissões, vou até pedir para o pessoal deixar aqui no card aqui em cima o vídeo anterior, e agora está na hora de você aprender como efetivamente participar. Mas antes da gente falar isso, deixa aqui nos comentários, você já participou de alguma emissão? Está participando de alguma das que estão rolando agora? Deixa aqui que eu vou olhar depois. Então entendemos que uma emissão é o fundo querendo captar dinheiro novo, mas para poder captar o cotista, o investidor precisa participar, e é isso que a gente vai falar aqui hoje. Quando um fundo abre uma emissão, abre o evento de captação de dinheiro novo, ele também abre um período específico para os cotistas, que são chamados períodos de preferência e os períodos de sobras, que também podem ser acompanhados pelo montante adicional. Chegaremos lá. Então esse grande período, vamos englobar aqui tudo, esse grande período são os períodos de preferência do cotista. Isso quer dizer que ele terá uma preferência de compra para comprar as cotas novas. Isso quer dizer que ele vai poder comprar antes do mercado geral poder comprar. Então ele tem ali o tempo dele, normalmente eles são os 10 dias no primeiro período, mais uma semana no segundo período, dali quase umas duas semanas aproximadamente, para ele poder participar e depois, se sobrar, aí sim o mercado como um todo terá acesso a essas cotas. Então como que funciona? Quando uma emissão é aberta, existe um cronograma. Neste cronograma, você vai encontrar algumas informações, muitas informações, mas também algumas delas extremamente importantes, sendo elas data base, fator de preferência, e as datas do período de preferência, e as datas também do período de sobras. O que são essas coisas? Primeiro, data base, será a data de verificação de quem é cotista. Isso quer dizer que o fundo vai olhar quem tinha cotas ao final desta data, para saber quem é cotista. E apenas quem tinha cotas no final desta data, receberá os seus direitos de preferência. Quem não tinha, não participa. Se vendeu antes, não participa. Se comprou cotas depois, não participa. É só quem realmente terminou o dia com cotas do fundo, naquele específico dia, que poderá receber os seus direitos de preferência. Os direitos de preferência nada mais são do que ali, como se fossem cotas, são ali direitos, são tipo ingressos para você poder participar da emissão. Cada um direito permite você comprar uma cota na emissão, durante o período de preferência. O outro aspecto importante é a proporção de preferência. E isso aí está muito relacionado ao tamanho da oferta, ao quanto o fundo pretende crescer em número de cotas. Se o fundo pretende crescer o número de cotas em 70%, por exemplo, e quer aumentar o seu patrimônio em 70%, então os cotistas poderão aumentar as suas posições em 70%. O que quer dizer 70%? Quer dizer que se você tinha 100 cotas naquele dia específico, você poderá, se quiser, é opcional, subscrever 70 cotas novas nessa emissão. E você vai poder fazer isso nos períodos de preferência. Lá no cronograma vai estar escrito a data de início e a data de término do período de preferência. É quando você precisa ir lá na sua corretora, em algum lugar ali na plataforma, vai ter uma opção de você exercer o seu direito de preferência. Aí se você tem 70, por exemplo, direitos de preferência, você pode exercer 70, você pode exercer 30, 50, exerça o quanto você quiser. Você nem precisa participar também se você não quiser. E a gente vai falar também em um vídeo futuro sobre se você deve ou não participar de uma emissão. Mas basicamente, dentro desse período, e também não importa se você deixa para o primeiro dia ou para o último dia, desde que você não esqueça de participar, não importa o dia, desde que você entre lá na corretora e fale para a corretora, olha, quero participar e quero exercer 42 direitos de preferência. Aí ela vai falar, beleza, seu pedido está aqui anotado. E daí no dia da liquidação, que é o dia do pagamento, que vai estar lá anotado também no calendário, no cronograma, você tem que estar com o dinheiro na sua corretora e vai ser debitado da sua conta o tanto que você pediu, o referente a 42 cotas. Passado esse primeiro período de preferência, existe um segundo período de preferência, uma segunda rodada, uma segunda oportunidade para você participar, que chama período de sobras, que essencialmente é o que sobrou do período de preferência. Você receberá mais direitos de preferência, isso vai depender, não tem como saber de antemão, vai depender de o quanto sobrou, aí você repete o processo. Você volta na corretora, fala, ó, a corretora recebi mais tantos, quero ali exercer agora mais 38 direitos de preferência. Deixa o dinheiro lá, na data de liquidação será debitado da sua conta. Então o processo é exatamente o mesmo. Vale lembrar que não são todas as ofertas que tem o período de sobras, tá? Algumas podem ter só o período de preferência, sem período de sobras, às vezes tem os dois, e às vezes ainda tem um terceiro que chama montante adicional. O que é o montante adicional? Eu gosto de chamar até de sobras das sobras. Por quê? A gente está no período de preferência, os cotistas ali participaram, sobrou, aí vai para o período de sobras. Os cotistas vão lá, participam, compram o que querem, normalmente sobra alguma coisa também. E o que sobrou do período de sobras vai para o montante adicional. Por isso que eu costumo chamar de sobras das sobras. Só que aqui tem um detalhe extremamente importante. Período de sobras e montante adicional acontecem simultaneamente. Então quer dizer que você vai fazer o seu pedido ao mesmo tempo. No período de sobras, você tem limite. No montante adicional, não, para pedir. Então se você tinha um limite de 40 cotas no período de sobras, você só pode pedir 40. Mas se existe um montante adicional, aí você pode pedir o quanto você quiser. Você pode pedir os 40 garantidos que você tem ali dos seus direitos de sobras, mais 340 cotas no montante adicional. Só que aqui tem também uma outra observação importante. Apesar de você não ter limite no pedido, não há garantia que você vai receber. No primeiro você tem limite no pedido, mas tem a garantia do recebimento. No segundo você não tem limite, mas também não tem garantia. O que isso quer dizer? Você só vai receber se sobrar o suficiente para te atender. Então se você pediu 340 e sobrou 340, você recebe 340. Agora, se você pediu 340 e só sobrou 20, você só vai receber 20. Então entenda que no período de sobras e também no período de preferência, o pedido é garantido. Você pediu, pagou, recebeu. No montante adicional, não. Você pede, se sobrar, aí você recebe. Se não sobrar, aí você recebe só o que sobrou de fato. E se por acaso foi uma emissão que teve muitos pedidos, teve uma demanda muito grande, mas não teve ali muita coisa sobrando, às vezes você pode acabar nem recebendo nada no montante adicional. Então a gente tem esses 3 períodos que a gente engloba nos períodos de preferência para o cotista. E a participação é super simples, é só você entrar na sua corretora, lá dentro da plataforma ou no aplicativo, vai ter um botão em algum lugar para você participar de ofertas públicas, subscrições e lá você faz o seu pedido. E também na dúvida, você pode entrar no atendimento também da corretora que eles te explicam como que faz. Parece um pouquinho complicado, mas eu te garanto que não é e conforme a gente for falando sobre esse assunto, você vai ver que você vai absorver muito fácil, é bem simples e depois fica no automático, você vai participar de emissões tranquilamente daqui para frente. Se você quiser também se adiantar no tema de emissões, dentro do nosso curso de fundos imobiliários com o professor Barone, existe um módulo específico de emissões, também te explicando como funciona, como participar, como analisar. E eu vou aqui te dar um presente, 56% de desconto, o link está aqui na descrição, use o cupom FIZ56OFF para você poder aproveitar 56% de desconto no curso de fundos imobiliários, que tem o módulo de emissões, mas também tem todo o conteúdo do universo de fundos imobiliários.